DJ e o Weezer de um pro show da Zanquerica Se quiser tocar tosse, não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ, NP-SIZE Que Ele é mó piranha Vem com DJ e o Weezer Que Ele é mó piranha Ele te mata, saca, saca Não tem que nem ter preocupação Ele te mata, saca, saca Saca, saca Saca, saca Depois do bailão, você vai ir pra minha tete Soca, 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 soca na buzeta Soca, 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 soca na buzeta Soca, 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 soca da buzeta Eu nem te vaca, saca, 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 sac Ele te mata, saca, saca, se nem te preocupas Ele te mata, saca, 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 tem que preocupas Desculpa só Depois do Caio, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca na busca Soca, 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 soca na busca Vota, soca, 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 soca Eu tenho um sinto semelhante Que provoca-se Vem te bota, soca, soca, soca Que provoca-se E daí eu vou dizer que o bruxo desacredi Se quiser colocar o bruxo, não quiser o bruxo E nem pensais em você mais Não era, não era